A Câmara Municipal da Horta reafirmou esta manhã a parceria com o Clube da Vala da Horta na promoção de eventos náuticos no Conselho da Horta. O protocolo de cooperação assinado a bordo da Lancha Balearia Património Municipal Valquíria vai apoiar o clube na organização dos principais eventos desportivos deste verão, tais como a regata Atlantis Cup, o Campeonato Nacional de Access, o Encontro Internacional de Velo Ligeiro da Semana do Mar ou o Programa Nautiférias. José Leonardo Silva, Presidente da Câmara Municipal, valorizou o reforço desta parceria para a concretização dos objetivos do Conselho, que implica anualmente uma compartilhação financeira da autarquia na ordem dos 40 mil euros, nomeadamente para a valorização da cidade-mar enquanto destino náutico por excelência. A este propósito se alientou a inclusão no presente protocolo do apoio à realização do Campeonato Nacional de Access, prova que favorece a inclusão e o acesso a esta modalidade desportiva e de mar por parte de jovens portadores de deficiência. Para além deste evento, José Leonardo Silva destacou a parceria que a autarquia também realiza anualmente com o atleta Rui Silveira, formado no Clube Naval da Horta e que agora a nível nacional tem cultivado a sua formação e já participado em diversas provas de âmbito internacional. O Presidente da Câmara vê por isso com bons olhos que o atleta possa dar o seu testemunho a quantos vão participar este ano no Encontro Internacional de Vela Ligeira da Semana do Mar para que estes se sintam ainda mais motivados e, se possível, suscitar o interesse em outros jovens na utilização dos serviços do Clube Naval. Para além disso, José Leonardo Silva anunciou que no contexto da Semana do Mar 2014 pretende incluir na Expo Mar um stand de divulgação da Bahia da Horta e da sua integração no Clube das mais belas beias do mundo, dando continuidade ao trabalho de promoção da cidade-mar que tem sido realizado já este ano com a recepção aos navios de cruzeiro. Esta iniciativa visa mostrar a quantos nos visitam a importância de um bom acolhimento, apresentando igualmente uma montra do que é possível adquirir no mercado tradicional local para que possa suscitar o seu interesse na visita e aquisição de produtos locais.